Com a função de orientar os motoristas, a sinalização de trânsito é uma ferramenta essencial para evitar acidentes e garantir a segurança dos motoristas e pedestres. A sinalização de trânsito é essencial na circulação da nossa cidade, na mobilidade, porque ela indica e previne algumas vias que você pode andar até um limite de velocidade, ou seja, você não pode se exceder, evitando futuros acidentes. Então a sinalização é extremamente importante, tanto vertical como horizontal. Horizontal a gente percebe nas estradas, nas vias, que você não pode ultrapassar naquele perímetro, porque é inseguro, porque pode vir outro veículo na sua contramão de direção e causar um choque frontal. Então a sinalização é a segurança técnica que um órgão pode oferecer à comunidade. Mas a precariedade ou até mesmo falta da sinalização compromete a segurança no trânsito. Aqui em Lauro de Freitas já estava faltando muita sinalização. Eu mesmo já fui vítima de uma no centro de Lauro. Um carro do semáforo estava quebrado. Aí eu fui passar e o rapaz estava com o carro e eu com o veículo, uma moto. Ele pegou batom em mim, aí ele achou que ele estava errado, se saiu, não deu socorro. Falta sinalização, falta de pedestre e fiscalização. Agravando ainda que os motoristas não são chegados aqui em Lauro de Freitas a obedecer faixa. Se tiver, como é que se diz, acabada, sem pintura, pior ainda, ninguém respeita. Eu acabei de ser desrespeitada ali na frente da escola Mater Dei. Eu estava na faixa, o rapaz passou e quase me leva. Atrapalha bastante, né? Você fica meio perdido, um fluxo de veículo cada vez aumentando mais. Fica difícil. As pessoas não se conscientizam, todo mundo com muita pressa, passando de qualquer jeito. É inevitável, né? Sempre tem um acidente, sempre. Já presenciei várias vezes acidentes. Fora transporte pesado, como ônibus, caminhões que querem fazer uma rotatória, num local estreito, acaba congestionando por fato de ser via dupla, né? É terrível, terrível. Aqui na localidade conhecida como Praça de Arcanja, a falta de sinalização sobre a rotatória faz com que os motoristas que não conhecem o local passem direto, gerando riscos de acidentes. Outro ponto do município, alvo de muitas reclamações, é no bairro do Miragem, mas especificamente na rua Maria dos Reis Silva. Aqui neste ponto do município, a falta de sinalização confunde os motoristas sobre quem tem prioridade. Os carros que vêm em direção à rua Arlete de Sousa Costa não param no cruzamento, assim como os carros que andam sentido a Priscila Dutra. Além dos pontos críticos, a cidade sofre também com a falta da sinalização horizontal. Quebra-molas, faixas de pedestre, linhas e marcações apagadas dificultam o dia a dia no trânsito. A Estrada do Coco é um dos pontos mais críticos do município. Na altura do shopping Estrada do Coco, tem ponto de ônibus nos dois sentidos, mas nem sinal de faixa de pedestre, semáforo ou passarela. Quem quer chegar ao outro lado, precisa atravessar as seis faixas dos dois sentidos em meio aos carros. A mesma situação se repete na altura do bairro de Portão e na frente do hospital-aeroporto, dificultando o dia a dia de quem depende do transporte coletivo. Tem um ponto de um lado, um ponto de outro, mas não tem como o pedestre chegar nos pontos, porque não tem uma passarela para ele chegar, né? Aí fica um pouco complicado, até a gente mesmo que está trabalhando, às vezes quer fazer uma correria rápida de trabalho, não tem como, porque não tem uma passarela. A gente tem que ficar mais de uma hora esperando para poder diminuir mais o trânsito, para poder a gente fazer a travessia. Eu acharia que se tivesse uma passarela aqui, ajudava bastante. Dois pontos um lado e o outro, então tem muito espaço para o governo fazer isso. Em resposta, a CETOP justificou a carência com o histórico da gestão passada. Nós chegamos numa gestão que nós temos ainda um contrato de sinalização, mas por não ter contrato, nós estamos fazendo um plus, ou seja, nós estamos utilizando o que nós achamos na gestão para sinalizar a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto